Fala galera, a gente vai estar afetando agora um disparo com a carabina Spring Black 5.5 e a Montenegro F22 também 5.5 modificada para 22. Galera, fazer agora mais um disparo, cartucho argentino da Ponta Oca, Orbe, vai fazer aqui com a Montenegro. Beleza, agora vai fazer um disparo na madeira atrás da da madeira ali, tem uma latinha de coca, eu vou pegar lá a visão para vocês do disparo. Rasgou a lata. Lembrando que a madeira de peroba é uma madeira bem resistente. Ó a galera do disparo pegou aqui em cima, atravessou esse buraco, pegou na lata, pegou na quina, pegou na boca. E agora vai fazer um disparo agora na latinha de coca, tá? Voltou aqui no mamãe ali, na blusa. Como é que ficou? Olha galera, a munição bateu no concreto e voltou. Tive o violo de barro lá, ó. Muito sensível mesmo. Muito sensível mesmo. E aí